Cadê meu cenário antigo? Quero ver aquela caminha bagunçada, aquele guarda-roupa-god, me devolva meu liminha raiz. Não, mas eu vou te falar, eu troquei de lá, porque o PC, tinha dia que eu ficava, primeiro que ficava ligado o dia inteiro o computador lá. Eu vou falar, vamos organizar meus pensamentos. Tem três motivos para que eu, do porquê que eu troquei de ambiente. Três motivos. O primeiro, o PC ficava ligado o dia inteiro, esquentava muito o quarto e eu não conseguia dormir. O segundo motivo é que às vezes eu tinha que deixar o computador ligado de noite e ficava a luz na minha cara e eu não conseguia dormir. E o terceiro eu esqueci, mas uma hora eu vou lembrar. Salve Zika! Limaz, em juro no seu coração. TMJ. Obrigado pelos seus três meses.